Bom, minha gente, nesta terça-feira nós tivemos as homenagens às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. A repórter Juliana Dias fez uma matéria interessante falando de algumas mulheres que são destaque em algumas profissões. Tivemos o exemplo de uma mecânica, de uma escritora. Hoje nós vamos conversar com uma economista que inclusive foi homenageada pelo Conselho Estadual de Economia no Dia Internacional da Mulher, que é a Melissa Modenese, uma das homenageadas no evento Elas nas profissões realizado pelo Conselho. Tudo bem, Melissa? Tudo bem. Imagino que é uma satisfação grande receber essa homenagem do Conselho, né? Ah, com certeza. É bem revigorante e emocionante ter esse reconhecimento aos nossos trabalhos. Bom, a Melissa atua na área de consultoria empresarial, conhece bem a situação, a realidade vivida pelos empresários, um momento difícil para todo mundo, né? Exatamente. Melissa, dá para a gente assim, ver uma luz no fim do túnel em meio a todo esse mar revolto que a gente está aí agora? Ou ainda é cedo para isso? Tem sim. No momento de hoje, acho que a palavra-chave é adaptação. Rever processos, ser criativos. Aquele processo que você faz no seu dia a dia, que acha que é o mais adequado, sempre tem um jeito diferente, com mais produtividade de fazer. Então, é o momento de apurar a sua criatividade. E aí você consegue fazer essa adaptação no custo, no faturamento e conseguir, pelo menos, passar. Sendo no zero a zero já está bom, né? Não estou no endividado. Seria fazer mais com menos, seria isso? Exatamente. É o conceito da produtividade. Agora, muita gente disse também que é no momento de crise, eu já ouvi alguns especialistas dizerem que a gente aprende. Para quem está querendo empreender, também pode ser uma oportunidade esta? É, a gente tem um velho ditado que fala, enquanto uns choram, os outros menos de lenço. Depende da criatividade. Exatamente. Então, assim, nesse momento que a gente passa com turbulências, realmente é importante essa inovação. Mas inovação de forma bem planejada. Ah, eu tive uma situação de que fui demitido, eu tenho um FGTS, um recursozinho, o que eu vou fazer? Vou abrir um negócio? Ótimo, vamos abrir. Só que é interessante a gente fazer um planejamento, verificar se aquele local é o local mais adequado, se você vai investir uma quantidade exata para o tamanho daquele público. Então, é importante empreender mais com planejamento. No momento como esse, tem que ter mais cautela, digamos assim, né? Com certeza. Tá certo. Melissa, repita, se você atua nessa área de consultoria para empresas, a nossa legislação fiscal, ela ainda precisa passar por uma reforma que vem sendo prometida já há longa data, né? Já há muito tempo. E os empresários reclamam que é ela que realmente trava o crescimento da economia. O que você acha que está faltando aí? Você acha que essa... É possível que um dia a gente chegue a uma reforma efetiva? É, eu acredito que sim. Eu acho que a sociedade empresarial já está forçando esse movimento. E conseguimos ter alguns avanços no meio federal. Nós tivemos a confecção do MEI, né? Um avanço grande, né? Um avanço, né? Você tem uma carga possível de abrir um negócio, uma carga tributária possível de você começar a movimentar o negócio e alavancar a sua atividade econômica. Nós tivemos um avanço no Simples, mas as médias e grandes empresas, né? E alguns setores que poderiam ter entrado no Simples também, ficam bem prejudicados. Ainda falta algo mais arrojado, né? Uma parcela, a gente tem que trabalhar e movimentar o setor empresarial para mobilizar o federal. Perfeito. Falando aqui do Espírito Santo, especialmente o norte do estado, que vem vivendo já um crescimento de muito tempo, né? Dez, quinze anos. Agora um pouco mais retraído em função dessa situação. Dá pra gente... Com relação à logística, por exemplo, é outro obstáculo também que o empreendedor precisa passar por ele aqui na nossa região, falando mais de maneira direta? O Espírito Santo, ele tem uma localização geográfica fantástica, que favorece muito as nossas atividades econômicas e até mesmo as atividades econômicas da região e do entorno. Mas realmente investimentos em infraestrutura, de portos, perrovias, rodovias, é muito importante e aeroportos também. Aliado a essa reforma fiscal, a gente teria aí um bom momento aí, imagino. A reforma fiscal, previdenciária e de infraestrutura são, acho que, os pontos chaves para esse momento. Tem que ter o senso de urgência mesmo. Imagino. Em sua opinião, como especialista, até que ponto essa crise política que a gente vem vivendo, todo esse movimento político em todo o país que a gente vive agora, tem influenciado, impactado diretamente na nossa economia? Na verdade, a crise política, ela não interfere tanto nessa crise econômica. Você acha que não? Não. Ela pode fazer uma pequena influência, mas são momentos diferentes, são ações diferentes que foram feitas em determinados momentos que gerou a crise econômica. Na crise política, foi feita algumas ações que se gerou a crise econômica. Acaba refletindo lá. Acaba refletindo. Nós aqui, como telespectador, vendo lá o federal brigando no político e no econômico, a influência aqui nos prejudica na expectativa. E aí, realmente, a expectativa nos prejudica a investimentos internos, ao investimento do empresário. Então, influencia nesse ponto. É. Ele influencia nesse ponto. Agora, falar que a crise, teve uma crise política e gerou uma crise econômica, não. Foram ações diferentes e que aí interfere na expectativa do investidor. Então, perfeito. Bom, retomando a questão do Dia Internacional da Mulher, a gente vê as mulheres hoje bastante integradas ao mercado, já, claro, há muitos anos, né? Em profissões, assim, das mais diversas. Como é que você vê a mulher na questão dos negócios hoje? Elas estão bem, bem arrojadas, né? Em pé de igualdade com os homens. É. As pesquisas mostram, né, que as mulheres são pilares familiares hoje, né? Uma grande parcela, não é, como décadas atrás, que era o homem o pilar de uma família. Então, se veio também na necessidade da mulher inovar, fazer, né, fazer acontecer. Mostrou o que sabe, né? É, e realmente, com capacitação, com competência, ela vem contornando bastante obstáculos e tem vencido. Que joia. Melissa, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, mas, enfim, os economistas, de modo geral, com relação à futura, prever alguma coisa, eles são muito conservadores, assim, e a gente vê, assim, né, alguns comentários, ah, de que 2017 vai ser, de repente, o início ainda de uma possível recuperação, né? Nós podemos considerar que esse é apenas um momento passageiro e logo voltaremos a atrair novas empresas ou essa retração pode perdurar por mais tempo? Tudo depende do senso de ação que o federal for tomar. Se for um senso de urgência, vamos fazer acontecer agora, realmente, em 2017, a gente tem uma retomada, né, das atividades. Esse é o ponto-chave. Nós precisamos de ações emergenciais. Aí sim, a gente tem uma retomada logo em 2017. Se ficar em banho-maria, a gente aí prorroga mais um pouquinho. Entendi. É, vamos esperar para ver o que acontece e trabalhar, né? Nos resta trabalhar. É, trabalhar e confiar, né? Trabalhar e confiar, como diz a bandeira do nosso Estado, né? Melissa Modenese, economista, parabéns pela homenagem lá do conselho, tá? Obrigada, é uma, realmente, é muito emocionante. Homenageada como uma das mulheres, das quatro, foram quatro no Estado, né? Foram quatro. Quatro mulheres. É, de conselhos diferentes, né, de administração, contabilidade e engenharia e de economia eu fui. Foi você a homenageada, representando as demais aí, né, parabéns pela homenagem recebida no Dia Internacional da Mulher. E obrigado por ter vindo aqui ao nosso telejornal. Eu que agradeço. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode participar, deixando sua sugestão, um e-mail para enviar dicas, né, e sugestões de pauta. Pauta Linhares, arroba, redescim.com, veja também todo o nosso conteúdo, esta entrevista, vídeos, reportagens, nas redes sociais, facebook.com, barra, tvclinhares, ou direto no nosso canal lá no YouTube. O telefone da nossa redação é o que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri